salve salve rapaziada mais um vídeozão começando a fazer o vídeo de hoje vamos tá regulando o carburador da motorizada fazer que nem aquele meme vamos passar 299 na pr eu passei de motorizada e só se ligando que não vai tá fazendo tá aqui a motorizada certo aro 24 né muita gente tá gostando dos vídeos dos conteúdos muita gente pergunta uma questão de carburador né ô Netan qual agulha que tá rapaziada ela tá na segunda agulha tá ligando certinho na terceira ela liga já quadrada na quarta ela encharca certo e na quinta é difícil de ligar porque ela manda muita gasolina ela só ligando a segunda bateu pegou regular o que que não vai tá fazendo em alta ela tá limitando bem pouquinho maneira vou abaixar bem pouquinho a gasolina para poder mandar mais gasolina para Cuba certo então eu vou tá soltando aqui soltar aqui soltar o filtro tudo certinho para nós ter acesso ao carburador né para nós começar a regular ele né é um trampo chato né mano se você abaixar muito tem um perigo de tá vazando e é bom fazer o teste porque se o carburador travar mano que ele trava né e se ele trava ele vai derramar muita gasolina pelo filtro então vamos tá é agilizando aqui o trampo vou passar algumas dicas para vocês eu sei que vocês gostam desse conteúdo e quem tá vivendo é ela né mano rapaziada desde quando eu montei eu tô andando aqui aqui não tá parada não ó e tá andando bateu pegou o motorzinho tá filé então acompanha o videozão aí vamos dar atenção no carburador dela que ela quer dar 299 na BR então rapaziada para nós ter acesso aqui soltar aqui ó a chave 10 a chave 10 soltou já era vou tá soltando aqui ó e aqui eu sempre aperto bastante mano tem mais que tá soltando ó ó e aí é uma coisa que a gente tem mais e aí e aí e aí umas uma coisa fazendo aqui todo ele Где é tipo de porque senão não dá para soltar, ele bate no quadro, então a gente pergunta se é bom para fazer manutenção quando quer, não é bom, dependendo do que você for fazer vai ter que tirar o motor do quadro, aqui tem que ter um segredinho, deixa eu ver se é para baixo, é para baixo, soltei, puxei aqui, agora nós temos acesso, e desliga a torneirinha, senão vai derramar bastante gasolina, aqui vai derramar um pouquinho, agora é só deixar derramar, está aqui o brabo, vamos estar abrindo aqui para nós poder fazer uma regulagem legal com ele aqui, aí rapaziada, fiz um ângulo legal aqui para vocês verem, vai sair um pouquinho de gasolina, é normal, isso daqui, aí você vai soltar aqui, soltou aqui, certinho a hora que você for fazer, coloca um paninho aqui assim, se caso você for fazer em algum lugar, tipo algum móvel, algo do tipo, pode queimar e está aqui né, o carbura né, aberto, aqui certinho ó, analisando aqui ó, dá para baixar mais um milímetro hein, e o que você vai fazer ó, você vai gerar isso aqui ó, coisa pouca rapaziada ó, fez isso ó, deixa a borrachinha certinha ó, na hora que você for montar ó, mano, o bagulho aqui ficou padrão hein, se ela não vazar aqui, o bagulho vai andar para caramba, essa daqui rapaziada, essa regulagem é porque ela está dando falta na cuba em alta mano, aí ela dá uma limitadinha tá ligado, você sabe que a motorizada vai mais né mano, aí eu vou fazer o seguinte, eu monta aqui e faço o teste lá, se ela não vazar, aí eu vejo o tanto de gasolina que tem na cuba né, esse trampo de carburador aqui rapaziada, o mais chato é só quando ele desmonta tudo mano, que você tem que encaixar pecinha por pecinha, mas se não for isso aí, não tem tanto segredo não ó, Natan, como que eu vou saber que ele vai estar vazando? geralmente na hora que ele encher, ele tem que travar né, e se ele não travar ele vai descer gasolina por aqui ó, aí vocês vão ver aqui ó, se caso ele travar e não descer ficou ok, vamos fazer o teste ali, então vamos fazer o teste né rapaziada, eu vou fazer o certo aqui ó, deixa aqui ó, para esse lado para vocês verem, se caso ele vazar, aí vocês vão ver, aí nós mexe de novo, carburador é um trampo, não difícil, mas é um trampo um pouco mais chato né mano, é que nem você querer tirar vazamento de água né, ó, está descendo a gasolina ó, certinho ó, bora ver se ele vai vazar, encheu a cuba já ó, vou esperar um pouquinho ó, aí você faz um teste aqui ó, olha a cachoeira que está descendo, já ficou bom hein, olha o tanto de gasolina, no padrão ó, aí você deixa em questão aí de um minutinho assim ó, forçando para ver se ele vai derramar, se não derramar você já pode montar na bike, aí vai fazer o teste feito, não vazou certo, vou desligar a torneirinha né mano, torneirinha desligada, vamos começar a montar aqui no carburador ó, montou aqui, certinho, já vou prender isso aqui ó, porque se não depois, ela fica acompanhando para montar ó, lembrando que ele tem um cortezinho aqui ó, se você encaixa para o lado eu vou dar uma mangueirinha ó, vai na mangueirinha aqui ó, se ele se põe no carburador, senão você vai ter que comprar outro ó, aí no final ó, para aquele aperto mágico, a gente já na posição certa aqui ó, agora é só cair de vez ó, prender a braçadeira ó, ok, deixa eu montar o filtro ó, o filtro aqui é bem chato para montar né, cabe um pouco espaço ó, retina a mangue, vai ser igual, vai vir para cima, vai entrar ali, aí ó, aí ó, agora é só colocar aqui e prender e nós fazer o teste lá na rua para ver como que ficou, aí rapaziada, tudo apertado, ajustado certo, agora é hora do teste né, vamos fazer o teste na rua porque desde casa não tem como acelerar né, vamos ver como que vai se comportar o motor, aí rapaziada, bora testar, mano, o bagulho está forte ó, só acaba ó, essa motorizada eu arranquei o afogador rapaziada, agora vai dar certo, o bagulho está bom mano, o bagulho está bom mano, mano, o cariburador está muito certinho mano, eu tirei o afogador mano, afogador depois que caiu, está sem afogador ó, mano, olha o bagulho, o bagulho está ó, eu vou ter que tirar a mão para o cara alobar ó, será que o bagulho anda mano, o rumo mais da hora é o pipoco ó, você vê a pressão está tão grande que a embeleagem está soltando, só se liga ó, soltou aqui a embeleagem ó, é rapaziada soltou aqui ó, já vem aqui ó, dá um girinho aqui ó, encaixou ó, aperta aqui ó, zera de novo, pronto para o outro acelero, porque solta mano, vibra muito mano esses motores, será que está bom? reguladinho ó, só o cabo ó, você é louco o bagulho está canhão ó, o bagulho está reguladinho mano, não falha o bagulho ó, ah poxa, foi só linha V Max, ah moleque, está subindo o bagulho, está subindo como, canhão hein mano, rapaziada, aqui não é bom ficar acelerando mano, porque aqui entra uma criança, ou alguém entra na frente aí mano, o fim é triste tá ligado, é bom acelerar lá na rolazinha, aqui não tem ninguém, aqui é mais, eu dou acelerado aqui para vocês verem, mas não é bom ficar abusando muito não, porque, vai saber né, que entra alguém na frente aí, você pô, arregaça aí filho, fora que você pode se machucar, e machucar alguém né mano, mais bagulho ó, aí não tem uma bolita de car, oh, Olha o bagulho de subir, ó Tá subindo brincando, mano Olha Eu tô de cabo Ficou bom, hein, mano Deixa abaixar o giro todo Ebrear e chora Então, rapaziada, vou deixar o vídeo por aqui Se você quer no, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tô ficando por aqui É, nóis, fui